Você quer ter a chance de capturar o Picatiff, o Charmantiff, o Squirtiff, o Venutiff, o Miltiff? Então não perde a chance de me capturar, jovem? Sim! Não marca nada pro seu dia 31 desse mês agora, tá? Porque sim, a gente vai se encontrar. A gente vai se encontrar pra comemorar, porque agora todos os produtos da GG Controles você vai encontrar nas lojas Nexer. Sabe aqueles controle fodão, personalizado, muito boladão da GG Controles? Que você já deve ter visto. Por esse daqui, que é o meu, que é o que eu jogo, vocês podem ver que a textura dele pra pegar é melhor. Ele vem com essas paradinhas pra deixar o seu polegar mais encaixado. Ele vem todo personalizado, olha só, esse aqui é o meu controle de GTA, amigos. E tem controle personalizado pra todos os jogos, tem controle... é muito foda. E agora você vai conseguir ter esses controles à pronta entrega em toda a rede Nexer. Muito foda, né? E essa novidade é tão foda que a gente vai comemorar isso no dia 31 do 7, este mês, tá bom? Então tá chegando já, faltar menos de duas semanas, então já limpa a sua agenda. Eu vou estar lá no Parque Shopping Mais. Fica na Avenida Bartolomeu de Carlos, número 230, ali em Guarulho. Vou estar lá das 14 às 18, beleza? E é o seguinte, jovens, tem mais um detalhinho. Se você comprar um controle ou um jogo, você vai ganhar um desses copos que eu tô usando e são muito loucos. Tem copo do Lego. Tem copo do GTA, cuzão, é que da hora. Tem copo do Street Fighter. Tem até copo do Batman, olha que lindo, velho, sério. Me disseram até que pode ter mais brinde pra quem for lá. Então é o seguinte, os detalhes do evento estão aí na descrição. Eu peço por favor pra que vocês cliquem no evento se você estiver pensando em ir ou se você vai confirmar. Confirma ali. Se você já sabe que vai, confirma. Porque a gente pode se preparar pra receber vocês. Se for ter comes e bebe, se for ter alguma coisa, se for ter que organizar alguma fila. Sei lá. Então confirma a sua presença e vai lá. Porque eu quero muito ver vocês, de verdade. É um dos primeiros encontrinhos de inscritos fora. É totalmente de graça, tá? Você não precisa comprar nada, você não precisa consumir nada, você pode dar só pra me ver. Então eu faço muita questão da sua presença. Eu tô muito empolgado. É no dia 31 do 7, eu já passei o endereço, o link tá aí na descrição e digo mais. Vocês sabem que a GG é a parceira de Tempos aqui. O link, aliás, da GG. Se você não conhece os produtos, os controles da GG Controles estão aí na descrição. Tem muito controle, foda. Agora a Nexar também tá entrando aí, trabalhando com a gente. É uma loja que, mano, que me recebeu de coração aberto. Que eles falam, ó, Pati, a gente quer ser o público pra gente poder distribuir vídeos, pra fazer sorteios. Então também vai ter a página do Facebook da Nexar aí na descrição. Curte lá e acompanha as novidades, porque se for ter algum esqueminha, algum sorteio antes do negócio pra entregar no dia e tals, essa é a sua chance. É bom falar que a loja do Parque Shopping Maia vai estar inteira em promoção. Isso é o que eu já falei, mas vou frisar ainda mais. É um evento de comemoração do lançamento desses controles, jovens. Então, não vacila. Cola lá dia 31 comigo, vamos se trompar, por mais que você não queira comprar nada. Às vezes uma oportunidade, leva seu pai e sua mãe e fala, ó, aquele ali tá em promoção, aquele ali é bom, aquele ali, aí às vezes sai com o joguinho, o controlinho soa, né? Mas mais do que tudo, mano, vai lá. Eu quero muito ver vocês de verdade. Vai ser mais uma oportunidade, vai ter toda a minha estrutura da loja pra me receber. Eu vou estar lá das 14h até as 18h, então cheguem cedo pra que tenha tempo de atender todo mundo. Pra que a gente possa fazer um evento bem bacana, beleza? É isso, muito obrigado, DJ Controls. Muito obrigado, Nexar, pela estrutura e pela oportunidade. Vai ser um prazer receber todo mundo da Patifaria lá. E é um dos primeiros encontrinhos fora aqui de São Paulo. E se der certo, mano, quem sabe até onde a gente pode ir pra se trombar. Ah, pegou? Tem potencial bagulho, tio. Então eu tô esperando você lá. Curta a página da Nexar, curta a página da Gegê. E confirme sua presença no evento e vá. Porque eu quero ver todos vocês com muito amor e carinho. É nóis, seus batatão. Um beijo nessas bundinhas, tatuadinhas, depiladinhas. Toda, né? O sussuzinho assim, só. A gente se vê lá. É nóis. Até a próxima e valeu. Ó, e fica a dica aqui, pelo que tá indicando aqui, eu acho que já vai ter lançado Pokémon Go quando eu estiver lá. Eu tô gravando esse vídeo e ainda não lançou, mas eu acho que já vai ter lançado. Aí no dia 31, eu vou bancar uns Lure Mods ali pra gente lá. Então eu vou ficar ali, ó, na lojinha, jogando módulo pra vir Pokémon pra cima da gente, combinado? É nosso trato. Então a Nexar tá fornecendo a estrutura, a gente vai vender esses controles boladão. E eu vou ficar ali, ó, soltando Lure Mods ali pra vir um monte de Pokémon pra gente, combinado, mano? Então vamos lá que a gente vai capturar uns Pokémon juntos e vocês só também capturem. Vamos capturar uns Pokémon, tá bom? É nóis.